O delegado regional Assis Amos apresentou à imprensa um indivíduo identificado como André Loyola Alves, de 23 anos, natural de Parambu, Ceará. Ao ser apresentado à polícia, o suspeito, que não portava nenhum tipo de documento, disse ter apenas 16 anos de idade, versão essa confirmada pela sua mãe. Ao realizar pesquisas sobre a vida pregressa do mesmo, os investigadores descobriram que se trata de um foragido da Justiça do Ceará e que tem 23 anos e não 16, como havia dito a polícia. E, na verdade, a gente descobriu que foi o mandado de prisão que ele tem lá no estado do Ceará por envolvimento em um homicídio. É um indivíduo perigoso que já vem foragido do Ceará. Desde 2013 que ele fugiu da polícia, da delegacia de Parambu. O suspeito já foi a júri popular e condenado por 12 anos de cadeia e regime fechado, por ter matado com três tiros por motivo fútil um jovem identificado como Edivaldo Alves Siqueira, de 18 anos, também morador de Parambu, Ceará. O crime teria acontecido em janeiro de 2011.